De tanto me mandarem ir pra Cuba, eu fui. Quando a gente critica os problemas sociais aqui no Brasil, o governo, e defende um outro modelo de sociedade, sempre aparece alguém, algum engraçadinho, falando, vai pra Cuba, vai pra Cuba, insinuando que a ilha socialista seria um desastre, um lugar onde as pessoas são famélicas, onde o que há de pior na humanidade se realizaria. Seguindo o conselho, esses dias eu estive em Cuba e nesse Café com Bolos eu vou te contar como anda a ilha mais famosa do Caribe. E aí, tem tempo pra um cafezinho? Em primeiro lugar, é preciso dizer que Cuba é um país pobre. Uma ilha centro-americana com 11 milhões de habitantes, sem grandes recursos naturais e isolada há 60 anos por um bloqueio brutal da parte dos Estados Unidos. Não é, nem nunca foi, um paraíso na Terra. Mas muito menos é o inferno que tanta gente gosta de dizer. Como resultado da Revolução de 1959, Cuba teve conquistas sociais incríveis, preservadas até os dias de hoje. Independente da sua ideologia, vamos ver os dados. Deixe o preconceito de lado. Afinal, contra fatos, não há argumentos. IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano de Cuba, é 0,778. Um dos mais altos da América Latina. Só perdendo pra Uruguai, Chile e Argentina. Além disso, Cuba é um dos países com menor desigualdade social em todo o planeta. Em relação à igualdade de gênero e aos direitos das mulheres, os números são impressionantes. 60% de todos os graduados no ensino superior cubano são mulheres. 53% dos membros do parlamento cubano também são mulheres. Lá, a licença maternidade é de um ano. E pela Constituição, as mulheres não podem receber menos que os homens para o mesmo tipo de trabalho. Em relação ao combate à fome, o modelo cubano foi usado como exemplo pela FAO da ONU para toda a América Latina. O sistema educacional cubano também é um exemplo. Em relação à alfabetização, Cuba conquistou o melhor índice do continente. 99,8% da população é alfabetizada. A gente pode também falar de segurança pública. A taxa de homicídio em Cuba é de 4,7 para cada 100 mil habitantes. Menor que a dos Estados Unidos e seis vezes menor que a brasileira. Agora, a maior conquista da Revolução Cubana seguramente está na saúde. O sistema de saúde pública em Cuba representa 14% do PIB, uma das maiores proporções de todo o mundo, e atende a população integralmente e de graça. A mortalidade infantil em Cuba é de 4 para cada mil nascidos vivos, a mesma da Dinamarca. E a expectativa de vida na ilha é de 78 anos, dois anos a mais que a brasileira. Além disso, Cuba tem um modelo solidário de cooperação médica que coloca 29 mil profissionais da saúde cubanos em 65 países. No Brasil, esse projeto era representado pelo programa Mais Médicos, que Bolsonaro resolveu acabar. E esses são apenas alguns dados. Você vem de um lugar como se fosse o inferno. Você diz, ó, você está reclamando do Brasil? Você está achando que o Bolsonaro é ruim? Você está achando que o capitalismo brasileiro é muito desigual? Vai para Cuba. Não tem papel higiênico. Tem gasolina. As pessoas passam fome. É esse tipo de ideia que se vende. E que é uma ideia totalmente falsa, mentirosa, grotescamente falsa. Basta ir lá e ver. É claro que tem privação. É óbvio que tem necessidade. Um país bloqueado há 60 anos, meu irmão. É óbvio que as pessoas têm dificuldade. Que as pessoas não têm TV de plasma em casa. Enfim, é como se um país vivesse em guerra permanente. Porque está sendo atacado permanentemente. Por que os Estados Unidos nunca invadiu Cuba? Por que invadiu o Iraque? Por que invadiu a Líbia lá do outro lado do mundo e nunca invadiu Cuba? Claro, além de não ter petróleo, que era o que eles buscavam no Oriente Médio. Se eles dizem que é uma ditadura sanguinária, que desrespeita os direitos humanos. Por que nunca fez? Porque é que nem o Vietnã. Porque não ia derrotar um governo. Ia ter que derrotar um povo. Porque não adiantava. Você não conseguiria derrubar o governo. Porque você tem um grau de coesão e de unidade popular em defesa dessas ideias. E no Vietnã foram derrotados por isso. Porque não era só tirar um presidente. Era um povo resistindo. Era um país inteiro resistindo. Por isso que eles tiveram que ir embora com o rabo entre as pernas. Em Cuba seria igual. Por isso que nunca invadiram. Apesar de estar a 100 quilômetros. É incrível o que a Revolução Socialista produziu em Cuba nesses 62 anos. Ainda mais quando a gente considera o bloqueio que os Estados Unidos impôs a partir de 1961. E que é responsável por parte importante do sofrimento do povo cubano. O bloqueio impede que Cuba tenha acesso a qualquer produto que tenha mais de 10% de seus componentes feitos nos Estados Unidos. Isso, por exemplo, impede o país de adquirir aeronaves. Porque não existe nenhuma que tenha menos que esse percentual. Impede também acesso a vários medicamentos produzidos por laboratórios norte-americanos. A estimativa é que o bloqueio represente um prejuízo de 4 bilhões de dólares por ano para Cuba. Atualmente, o maior problema é o abastecimento de petróleo, que é a principal fonte energética da ilha. Cuba tem dinheiro para comprar os barris. Mas o governo Trump impôs multas e sanções para qualquer navio e empresas transportadoras que levem o óleo para Cuba. O resultado é a falta de combustível e apagões de energia. Só em 2019 foram 85 medidas de Trump contra Cuba. Mais de uma por semana. Por isso, não é surpreendente que Cuba passe por grandes dificuldades. Surpreendente é que ela consiga resistir ainda assim. As barreiras impostas pelo imperialismo norte-americano forçaram Cuba a buscar no turismo uma nova fonte de recursos. E isso, é claro, cria desigualdades e novos problemas. Agora, se mesmo sob esse cerco os cubanos conquistaram níveis sociais e culturais tão elevados, imagine se o bloqueio não existisse. Cuba é um exemplo do quanto o esforço coletivo de um povo, movido pela solidariedade e não pelo princípio do cada um por si, pode alcançar. Por isso, deixe o preconceito de lado, pesquise, leia. Todos esses dados são oficiais e estão disponíveis nas redes. Não deixe que a ignorância e a mentira limitem seu horizonte. E a próxima vez que te mandarem pra Cuba, não pense duas vezes. Vá lá e visite. Antes que o Paulo Guedes aumente ainda mais o dólar. É isso aí, gente. Esse foi mais um café com bolos. Compartilha, passa adiante. Se você é daqueles que gosta de mandar os outros pra Cuba, quando faz alguma crítica ao Brasil, quando defende o socialismo, assiste com atenção, sem preconceito. Agora, se você é daqueles que é mandado pra Cuba, meu amigo, prepara a mala e vai. Até a próxima. História boa. Lá, eu encontrei o Frei Beto. A gente foi jantar junto e tal, e ele me contou uma história impressionante, que acho que mostra também esse tipo de lealdade que o povo cubano desenvolveu com a Revolução. Tinha um cara, um engenheiro cubano, que foi pra um congresso fora. Ele tá lá, foi num bar, num restaurante e tal. Vem um cara americano, pergunta pra ele de onde ele é. Então ele diz que é Cuba. O cara começa a falar mal de Cuba, dizer que é uma ditadura, dizer que não presta e não sei o quê e tal. Beleza. Ele desconversou, falou que não gostava de política. Aí ele foi pra outro congresso. Em outro país do mundo. Vai no boteco, encontra esse mesmo cara. Isso não é piada, é de verdade. Aí o cara abordou ele, falou, não, vou te dizer a real, eu sou tenente-coronel do exército norte-americano, trabalho pra agência de inteligência, a CIA, e nós queremos te fazer uma oferta. A gente sabe quem você é. Você é um engenheiro não sei o quê, Ramírez, teu filho, você mora em tal endereço em Havana, você não sei o quê, e você tá reformando o gabinete do Fidel. E de fato, ele tava responsável pela reforma do gabinete do Fidel no Palácio da Revolução. Falou, nós vamos te dar 100 mil dólares pra você botar uma escuta na tomada do gabinete do Fidel. O cara se interessou, não sei o quê, falou, mas como é que é? Então, mas não tem como entrar com uma escuta em Cuba, vamos saber. Ele falou o seguinte, houve tal programa na rádio, nós vamos mandar uma mensagem codificada pra você, nós vamos entrar com a escuta em Cuba e você vai pegar lá. E de fato, no dia, tá um programa tal, pegou, tinha uma mensagem de onde o cara ia, o cara foi no lugar, era um casarão abandonado em Havana, lá tava a escuta. Botou a escuta, ficou durante cinco anos. Depois, num evento público, inclusive parece que tava o Kissinger, que é o figurão da política externa norte-americana, secretário de Estado e tal, o Fidel foi discursar, falou, e eu queria aqui, publicamente, agradecer ao engenheiro Ramírez, que durante cinco anos fez com que a gente mandasse informações falsas pros Estados Unidos. O cara foi abordado, avisou, fizeram um negócio de contra-inteligência e deixaram aquele gabinete só pra tirar onda. E o Fidel aparecia lá de vez em quando, falava umas coisas, e os caras achando que tava abafando, nasciando. Para fazer um bom café, meu bem...